E aí galera beleza voltamos aí né de Natal já estamos aí voltamos já né Acabou o Natal Vamos embora trabalhar, vamos carregar uma bola de água aí Bota o celular para o poder Vamos aí galera, nossa daqui a pouco eu volto aí de volta aí onde tiver a minha carga aí E 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 aí Mas é isso aí. Valeu por todos aí. Feliz Natal, hein?